Vamos lá. O que está acontecendo aqui? Eu coloquei para que quando eu clicasse meu retângulo fosse para 150 e 150, que era a posição do meio. Mas isso não está acontecendo. É uma coisa até muito óbvia, porque existe um comando, um recurso que fala que o meu retângulo vai sempre seguir o meu mouse. Então se eu falar que quando eu clicar o meu retângulo vai para cá, o programa não vai entender por quê? Porque ele está seguindo o mouse. Então ele não vai deixar de seguir o mouse para ir para ali. Se ele for para o meio e o mouse estiver aqui em cima, vai dar erro. Por quê? O retângulo segue o mouse. Então não tem como o mouse estar em um local e o retângulo em outro. Então o que eu posso fazer? Em vez de mandar o retângulo vir para o centro, eu mando o meu mouse vir para o centro. Como o retângulo segue ele, o retângulo também virá. Então vamos lá. Faltou só essa coerência aqui na hora de pedir para ele se movimentar. Aqui eu tenho o comando que é o figame-mouse.get-pos. O get, eu já cheguei a falar nesse curso e eu sempre falo isso para os alunos, é muito importante você, programador, saber a diferença do método get e do método set. O get serve para você capturar a aula. Então eu estou falando ali que ele vai pegar a esquerda e a parte superior do objeto e vai capturar o mouse para aquela posição. Ok, beleza. Meu mouse vai ficar seguindo o objeto e vice-versa. Os dois vão caminhar junto. O get foi para pegar. Agora eu quero passar uma posição para ele. Então eu vou copiar esse comando, vou colocar aqui no local desse do retângulo. Só que em vez de utilizar o get para ele capturar a posição, eu vou utilizar o set. Porque agora eu vou informar uma posição. E qual posição é essa? 150 poderia ser qualquer uma, mas eu quero colocar no meio. Então 150 por 150. Eu estou passando para ele, por isso agora o set, uma nova posição. Eu setei, eu configurei uma nova posição. Agora em vez de ele mandar o retângulo, ele manda o mouse. Então na verdade ele manda os dois. É porque quando eu clicar, o mouse vai para o meio. O mouse indo para o meio da tela, o retângulo também vai. Porque o retângulo segue ele. Poderia fazer também com tecla. É claro que eu fiz ali na condição do mouse, mas eu poderia ter feito também com tecla. Então é bem tranquilo, não tem muita diferença aí não. Vamos começar a tratar colisões. Então eu quero criar um outro objeto aqui. Nós já criamos o nosso primeiro retângulo. Está ficando bem extenso o código. Já foi então algumas linhas aí. Vamos criar mais um retângulo. Eu tenho aqui o ret, vou criar o ret2. O ret2 ele vai receber aqui, pode ser um tamanho um pouquinho maior. E pode ser criado aqui também em outra posição diferente aí. Vou deixar aqui ele com 80 por 50. Vai ser mais um retângulo do que um quadrado. E aqui onde eu então posicionei o meu ret, eu posso também trabalhar ele. Então eu falei que a posição do retângulo vai ser de acordo com o meu mouse. Mas eu poderia definir também uma posição para o retângulo qualquer. Inserindo esse retângulo aí na minha tela. E uma posição já pré-definida, com o valor já pré-definido. Então para isso eu copio esse código aqui do draw, que faz o desenho dele. Vou utilizar uma outra cor para ele. Pode ser uma cor rosa que eu não tenho aqui ainda. Ret2. Vamos criar essa cor rosa. E aqui eu passo então os valores dessa nova cor. Vamos editar aqui. Vamos ver uma cor rosa aí. Para ele. 2, 5, 3, 1, 4, 7, 2, 2, 6. Então 2, 5, 3, 1, 4, 7, 2, 2, 6. Será que é isso mesmo? Isso mesmo. Beleza. Tendo feito então isso aí, vamos dar um CTRL S e vamos verificar esse nosso novo objeto. Deu ou foi um erro aqui. Cor rosa não está definida. Eu copiei e esqueci de trocar aqui. Olha, que vacilo. Eu passei e foi o comando aqui errado. Então vou dar um CTRL Z. Não defini a cor dela. Agora sim. Agora sim. CTRL V aqui. Beleza. Novamente rodar. Agora ele não tem cor definida ainda. Ah, porque eu não coloquei o igual. Eu dando o mesmo vacilo do começo. Acaba esquecendo ali, né? De padronizar ele. Então beleza. Ele está bem aqui. Ficou posicionado aí na parte superior dele. Vou jogar ele até um pouquinho mais para baixo. Colocar ele um pouquinho maior do que ele está aqui. Então o retângulo 2 pode ter aqui 100 por 60. Pode ficar mais ou menos aqui. Mais jogado para o meio da tela ali. Beleza. A ideia agora é começar a trabalhar o seguinte. Começar a trabalhar as colisões. Percebam que a primeira coisa aqui é a posição dos objetos. Então como eu gerei e chamei o meu retângulo 2 ali por último. Ele está por cima desse meu retângulo 1. Que é o retângulo vermelho. Então ele está passando aqui atrás dele. Um objeto pode sobrepor o outro. Quando ele é chamado posteriormente. Então nós vamos trabalhar agora aqui na próxima aula. As colisões. De forma que eu consiga ter o encontro aqui dos objetos na minha tela.